Como não atrair ansiedade e sofrimento. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quer começar do Budismo do Zero, mas não sabe como, é só ir na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Hoje eu vou trazer um trecho de um livro do mestre T. Naham, que eu gosto muito, e ele diz assim, indo direto ao ponto. Cada um de nós tem uns sentimentos agradáveis e dolorosos. Uma das práticas mais importantes da plena consciência é cuidar das emoções dolorosas. Muitos de nós fugimos de nós mesmos, da nossa dor. Quando sentimos dor, em geral, não temos vontade de enfrentá-la, porque não sabemos como lidar com ela. Achamos também que se somos pessoas poderosas, não devemos sentir dor. Assim sendo, tentamos encobri-la com outras coisas. Em vez de evitar os pretextos e ajudar as sementes positivas a emergir na nossa consciência, tentamos escapar dos sentimentos por meio do consumo negligente. Ligamos a televisão, pegamos um livro ou falamos ao telefone. Tentamos fazer alguma coisa para não pensar na dor, no medo, na tristeza ou no desespero que sentimos. No entanto, enquanto consumimos coisas que nos ajudam a esquecer temporariamente a dor, atraímos mais elementos de sofrimento para o nosso corpo e a nossa mente. Atraímos os elementos do anseio, do medo e das preocupações, o que faz com que a situação piore a cada dia. Em vez disso, podemos retornar a nós mesmos. E aí, fazendo um parênteses aqui, entra a prática da meditação, a prática de atenção plena. Podemos usar a energia da plena atenção para conhecer a dor interior e envolvê-la com ternura, como uma mãe que abraça o seu bebê. Então, essa é a solução que ele dá. A plena consciência, aqui ele fala plena consciência, mas é uma tradução, né? Você pode chamar de plena atenção, atenção plena, mindfulness. A plena consciência é a mãe. A dor, a tristeza ou o desespero é o bebê. Nenhuma luta tem lugar. A energia da plena consciência faz o trabalho de reconhecer, abraçar e trazer alívio. Quando a mãe ouve o bebê chorar, põe de lado o que quer que esteja fazendo para pegá-lo no colo e abraçá-lo com carinho. Ela pode não saber de início o que está errado com o bebê, mas o fato de segurá-lo dessa maneira já proporciona algum alívio a ele. Você talvez não saiba o que está lhe causando dor, desespero, depressão ou medo, mas se souber como abraçar a dor com a energia da plena consciência sem tirar um alívio imediato, porque essa energia começa a penetrar a energia da dor, da tristeza. Então, ele traz uma analogia aqui que a gente pode usar, que é muito interessante. Por exemplo, uma mãe. Vamos fazer uma analogia da nossa dor, ansiedade, sofrimento e medo, isso sendo um bebê. E a prática, a nossa prática de meditação, de atenção plena, é a mãe. Então, se nós tivermos um bebê chorando, que seria as nossas dores, os nossos desconfortos. Imagine se a gente tem um bebê chorando ali, ele está dando um sinal. E a gente sai para ler um livro, a gente vai ler um livro, a gente liga para alguém, a gente vai ver Netflix. Então, é isso que a gente faz com as nossas dores. O nosso corpo, a nossa mente está gritando. Eu preciso de ajuda, eu preciso ser acolhido, abraçado. E aí, o que a gente faz? A gente corre. A gente vai ver Netflix, a gente vai correr daquela dor, porque é muito difícil você encarar as dores de frente. E qual é a proposta? Você pratica a meditação, pratica a atenção plena, porque quando a dor, a ansiedade, o medo, o sofrimento surgir, você vai olhar para eles. E você vai acolher isso, porque isso faz parte do ser humano, faz parte da natureza humana. Então, ao invés de nós corrermos, nós vamos acolher. Porque se a gente deixa um bebê lá chorando, 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 que são as nossas dores, ele está ali dando um sinal, ele está falando que não está tudo bem, que não está nada legal. E a gente corre, aquilo se acumula. Aí a gente engole um choro, uma tristeza um dia, engole uma dor outro dia, engole um sofrimento outro dia, e vai acumulando aquilo, vai acumulando. Tem uma hora que o nosso corpo e a nossa mente não vão aguentar. É a mesma coisa, um bebê chorando dois, três, quatro dias, uma hora ele vai ter que levar ele para o médico, vai passar mal, vai morrer. Não dá certo, você tem que atender aquilo, porque ele está se comunicando. Então, o nosso corpo e a nossa mente também estão se comunicando. Olha, isso aqui está doendo, isso aqui está desagradável, isso aqui está desconfortável, estou sofrendo com isso. E aí a gente negligencia isso, isso vai causar doenças no corpo, vai causar doenças mentais, transtornos mentais. Então, é importante a gente acolher um pouco as nossas dores. Então, espero que alguma coisa sirva para você, que alguma dica, algum desses ensinamentos do Tina Han te ajude, que você possa colocar em prática. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação. Um grande abraço, até o próximo podcast.